Agora, a gente vai receber a nossa convidada. Ela que veio dessa terra que alagou o nosso coração. Terra lindíssima, aliás. Maravilhosa. Das praias mais lindas que o Brasil tem. Ela é super comediante. Ela é nossa amiga. Nossa amiga. Ela é nutricionista. Eu nem sabia. Eu chamo aqui, com dois N's e dois T's, a nossa convidada de hoje é... Ariana Nucci! Obrigado por você ter vindo, tocado o convite. Bem-vinda. Fica à vontade, Ari. Fique à vontade. A Ariana, além de ser baita comediante, ela é nossa amiga. Ari, você está boa? Eu estou boa. Muito de homem bonito, né? Obrigado. Não, eu estou brincando, Rodrigo. Pessoal do Nordeste é unido. E a gente adora receber grandes mulheres aqui, porque há chance também de a gente aprender algo que preste. Então, eu queria começar com você dando umas dicas para a gente, e para quem está em casa, claro, sobre truques do universo feminino. A gente está precisando aprender essas coisas. Ixi. Mas vocês vão aprender mesmo? Mesmo? Vamos. De verdade. Ensina um para nós aí, Ari. Então, tem um negócio que a gente faz, sabe, que é o xixi. Eu acho que é a maior diferença, porque quando a pessoa pergunta assim, se você fosse homem, o que era que você fazia? Mijar em pé. Porque é muito difícil a gente fazer xixi, sabe? É, mas tem uma técnica para fazer o... É bem assim, eu vou mostrar, eu vou dizer como é que a pessoa faz xixi. Eu vou mostrar. Pode ficar em pé, né? Pode. Mas você falou que faz sentado. Não, mas a pessoa, quando a gente vai no banheiro público, em casa a gente pode fazer xixi, mas no banheiro público, a gente não pode se sentar, que é para não pegar aquela gonorreia nas pernas aqui, né? Não pode. Aqui que sobe aqui. Não pode, não. Porque a gente se senta, aí tem um mijo aqui ali, a gente pega a doença aqui. Aí tem que ficar assim. Aí a porta do banheiro público, ela não tem trinco. Aí a gente vai fazer xixi, quando a porta é longe, a gente segura a porta com a mão, assim. A gente fica assim. É. Fica assim. E fica sério, porque isso é sério, para se equilibrar no salto, né? Fica assim. Quando a porta é perto, a gente segura a porta com a cabeça. É. Aí se a gente está de bolsa, a gente procura aquele registro de água para pendurar no encontro, a gente tem que pendurar a bolsa no pescoço. É difícil. Puta que pariu, mijo. E aí, né, gente, aí o pelo, ele direciona o xixi para o vaso. Quando o pelo não existe, o xixi não sabe para onde vai vir, acaba a saga do mijo no primeiro passo. Aí você fica desesperada. Pega um monte de papel, falou aqui para parar o mijo, o mijo vai para o outro lado. Aí você pega o papel molhado, o mijo vai para a bunda. É o que eu disse. Olha, eu vou dizer uma coisa, Tiago Ventura e Fabiano Cambota, porque esses dias aqui são porcos. É. Que gosta de uma mulher depilada, não é uma mulher, né? Quando você pegar na vagina dela, que vai lá, lisa, rapada, aquilo molhado, querido, não é tesão, é mijo. É só isso. É difícil. Ali, parabéns. Aqui. A cena, a cena de imagina é maravilhosa. É uma bolsa aqui, se mijando pelas pernas. Menina, eu já acabei aqui, ó. Eu já acabei de dar doença. Caralho. Aliás. Mas está com a montenginha. Para quem não sabe, a Ari é... Ariana Nutt. Nutt. Não é Nutt, de louca. Ariana Nutt. É Nutt. É Nutt, de nutricionista. Você é nutricionista ou não? Na verdade, eu fiz faculdade de nutrição, mas aí apareceu publicidade na minha vida, eu falei, era isso que eu queria ser. E por que não mudou a pariana pub? Por quê? Né? Porque acaba a ver. Mas você sabe passar dieta? Então, dá para ver que não, né? Mas depende do que você quer. Não, mas a pessoa, a pessoa dá um choque, né? Porque eu estudei muitos anos de nutrição, então, mais ou menos, a pessoa sabe. Porque você quer... Você não precisa com a bota. Você já é bonita, não precisa, né? O que que tu daria de dieta para uma pessoa assim que tem larica? Ô, Nando, uma dieta para você, assim... Para você, já é. Vou te dizer. Para você, já é. Para uma pessoa que tem larica. Faz uma dieta para cada um de nós. Uma dieta para o Nando, assim. É porque a base da dieta é você... É consumir muito verde, né? No caso do Nando, ele não come, ele fuma o verde. Eu já consumo muito verde. Ele já complica um pouco mais. É, negócio no estado sólido é uma coisa. No gasoso já é outro, né? Eu faço assim de outro jeito. Então, é isso. Acho que... Eu vou muito no gasoso, é. A dieta do gasoso, eu faço bastante. É. A dieta do gasoso. O Ventura... O Ventura é um cara que não precisa fazer dieta, né? Porque o Ventura, ele já se abaixa tanto para fazer pose de quebrada, para fazer... Já é exercício. O Ventura é tanto agachamento que para mim aquilo é um ano de crossfite. É difícil você abaixar, porque eu me abaixo e eu levanto. Mas fica tranquilo que vem aí a pose de quebrado. Está vindo aí, né? É aquela que dói. Eu estou com uma raiva disso que o pessoal no show pede para a gente fazer pose de quebrada, aí eu fico me fudendo, machucando o joelho. É, menino. Tem que fazer a pose do sentadão. Tem que fazer a pose tranquila, entendeu? Para o Rafa. Para mim. Para o Rafa, Rafa, acho que você podia começar mesmo usando uma bolsa de soro. Para pegar um negócio da saúde. Fazer... Para dar uma... É bom que dá uma filtrada. Tu podia, para regular o peso, fazer a dieta dos dois pratos. Isso é legal isso. E para o Rodrigo Max? E para o Rodrigo, acho que a gente não precisa... A gente não tem que sugerir uma dieta para o Rodrigo, né? A gente tem que ameaçar ele. para o Rodrigo. Você vai fazer. Você tem que fazer. A gente adora, Zó. Você sabe que todas as celebridades que a gente traz aqui ao programa com Pedro Cabral, a gente faz uma coletiva de imprensa. Você está preparada? Mas nenhuma está com o cabelo tão bonito igual o teu. A menina... Você está demais. Você está demais, Zé Lina. Parabéns. Eu estou vendo ali. Estou até magra, um negócio do contorno aqui. Estou achando bonito. Podia fazer um contorno aqui, mas está bom, né? Vai dar um cabelo aqui, né? Não, 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 não. Ari, vem cá. Já deu... Em alguma vez na sua vida você já fez uma coletiva de imprensa? Não, nunca. Ah, então vai ser a sua primeira vez. Aproveite. Mas o negócio aqui é chique mesmo, né? É chiquermo. São vários microfones, são vários veículos, todos eles pertencentes à culpa do Cabral Corporation. E a gente vai fazer perguntas para você. Se prepara, os nossos jornalistas já estão a postos. Eles farão perguntas normalmente que em outros lugares ninguém teria coragem de fazer. Certo. Sinta-se à vontade para responder ou simplesmente xingar os meninos. Tá bom? Tá bom. Fique à vontade. Começa agora a coletiva de imprensa com a Ariana Nutt. Tudo bom, Ariana? Oi, tudo bem? Buto aqui do Bar do Rony. Começou, começou. Já começou. Ariana, é verdade que você não gosta de homem estreito? É assim, é porque não orna muito comigo, né? Um homem com a cintura estreita, assim, né? Com um quadril fino. Porque a pessoa não sabe o que é homem, o que é pinto. É um negócio fino. O Valde vem. Né? Ô, Ari, do Contra, Turma da Mônica. Me diz uma coisa aqui. É verdade, você namorou com um humorista amigo da gente também, o Guto Andrade. É verdade que uma vez você entrou no carro, ele estava com o Waze e a voz do Waze dele era a Renata Fan e você ficou possuída por causa disso? Mas é claro, eu estou errada, minha gente. Não, mas isso não é ciúme, isso é cuidado. Ah, não, eu fiquei, sim, uma mulher falando para onde ele deve ir. A mulher sou eu que tenho que falar. Não. Mantenho. Maravilhoso. Mantenho. Mando. Eu tenho aqui, ó, Samuel Verde, ainda não amadureci. Olha só. Para ser o rosa, né? Você fumou. Nossa Senhora. Você mora com o Paulo Vieira, né? Você mora com ele. Você trocaria ele por um de nós? Justifique sua resposta sem magoar muito. Então, algum de vocês já fez alguma música para mim? Não. É, então é por isso que eu moro com ele, porque eu ganhei uma música ainda. Mas se quiser eu faço. Ariana! Ariana Lute. A Ariana mora com o meu irmãozão, o Paulo Vieira. É verdade. É verdade. E ele adora postar... Depois siga o Paulo Vieira no Instagram. Ele adora postar foto da Ariana dormindo no carro. Acho maravilhoso. Que é uma sacanagem. Vai ter réplica. E, Ariana, tudo bom? Aqui é Lavaca que ri. Deixa eu te falar uma coisinha aqui, rapidão. Ariana, você pode me dizer qual que é o significado de gala de onde você vem? Ixi, mas pode falar essas coisas aqui? Pode. Pode, pode. É porque gala lá significa... É que eu falo assim, sabe? Porque... É uma palavra feia, uma palavra difícil de engolir. Tem gosto de água sanitária, né, Nando? É comum no Nordeste esse adeus ao nível, né? Na madrugada, sempre que passava na TV, eu achava estranhão. Sessão de gala. Dizia, não. 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 Oi, Ariana, tudo bom? Igor Guimarães. Que alegria. Arim, o que significa assanhado? Em Maceió? É, lá em Maceió. Eu não sei se no Recife é assim, mas assanhado é cabelo bagunçado. Então, se algum dia você for dormir com alguma pessoa do Nordeste e ela disser que acordou assanhada, significa que ela quer um pente, não um pente. Maravilhoso. Senhoras e senhores, vem cá, Arim. Muito, muito obrigado. por ter vindo ao programa. Ai, que coisa boa. É uma honra a gente receber meninos inteligentes, engraçados, divertidos com você. Duri, Duri. E aí, que coisa boa. E aí, que coisa boa. E aí, que coisa boa.